Eu vou conversar agora com o Gabriel Medino. O Gabriel, ele é professor lá na Universidade Federal de Goiás e é o coordenador da feira Agro Centro-Oeste Familiar. Professor Gabriel, bom dia. Tudo bom? Toninho, bom dia. Prazer estar de volta aqui. O prazer é nosso. Gabriel, vou chamar assim para ficar mais fácil. Claro. Vocês vão fazer mais uma edição, apesar que está longe ainda, mas é bom a gente já ir falando agora. Falta um mês. É um mês. Pra você que é produtor rural e quer participar da feira Agro Centro-Oeste Familiar, você pode entrar em contato aí com a Universidade Federal e participar. Gabriel, me fala o seguinte, qual o sentido da feira Agro Centro-Oeste Familiar? Toninho, essa é uma feira pela qual a gente tem muito o amor. É verdade. É uma feira que ela tem a cara da agricultura brasileira e a cara da agricultura goiana. Não é uma feira de festa e também não é uma feira de multinacionais. É uma feira com a nossa cara. É o dia a dia. É o que acontece no dia a dia na propriedade rural, principalmente as pequenas. Exatamente. E uma feira em que o produtor tem espaço. É uma feira em que o produtor goiano e também... É uma feira que não é só goiana. Produtores de outros estados vêm participar. Mas é uma feira em que o produtor se apresenta. Ele traz seus produtos, ele conversa com o consumidor e ele aprende também na feira. Então é uma feira voltada para o produtor brasileiro. Tá. E esse ano, além do tradicionalismo da feira, vocês estão com uma novidade que é o primeiro ano com essa novidade, né? É. Que novidade que é essa? Esse ano é um ano temático e a gente resolveu tratar do tema da tecnologia. A gente... O produtor, particularmente o pequeno produtor, precisa de grande aporte de tecnologia e a gente resolveu centrar nossos esforços numa feira de caráter tecnológico. A gente já está trabalhando há algum tempo no dia de campo. Vai ser um dia de campo muito forte esse ano. Todas as tecnologias de irrigação, por exemplo, estarão lá, né? Gotejamento, aspersão, pivô, etc e tal. Produção hortifruti, criação de gado, de leite, que é muito importante aqui para essa região. Então o dia de campo está muito forte com essa parte de tecnologia e também com empresas que virão para expor na feira. Porque não adianta, né, Gabriel? A gente sabe que hoje, sem tecnologia, você não resolve o problema. Exatamente. Quer dizer, mesmo você sendo um pequeno... Pequeno produtor é aquele que não produz nada. Independente do tamanho, se você produzir, você pode ser um grande produtor. Quer dizer, a sua propriedade rural, independente do tamanho, tem que produzir alguma coisa e produzir bem. E para isso precisa de tecnologia. Exatamente. E produtos diferenciados também. Produtos diferenciados. Tem mercado para isso. Exatamente. A gente tem um... Por exemplo, né, a gente tem 50 expositores já. Produtores que vêm para expor e apresentar o seu produto. São 50. É número recorde. A gente vai ter esse ano 50 expositores que vão trazer seus produtos e apresentar para a gente que é consumidor e que quer fazer o supermercado. Não compre nada até lá, deixe para comprar no evento. Um exemplo, né, de expositor que vem é uma cooperativa mineira que produz café orgânico de excelentíssima qualidade e produz, obviamente, café orgânico para exportação com muita tecnologia. Então, é uma possibilidade de a gente trocar experiências também entre essas diversas iniciativas e quem vem, o próprio produtor, conhecer um pouco de tecnologia nova que está saindo aí. Olha, você que é pequeno produtor, quando a gente fala em pequeno produtor, eu não gosto de falar isso aí. Eu acho o seguinte, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Pequeno produtor é aquele que não produz. O que eu acho que nós temos condição, inclusive via o seu departamento, a sua coordenação, de pegar esses pequenos produtores, vamos dizer assim, que tem um pedaço de terra pequeno, mas produzir para fora, porque tem mercado. E o mercado lá fora está ávido, está crescente, principalmente em produtos orgânicos. Exatamente. E Goiás tem muito potencial. A gente anda muito aí, a gente anda muito aí. Os assentamentos da reforma agrária têm um potencial enorme. Propriedades aí do norte, do estado, municípios que são tradicionais da agricultura, digamos, familiar, que está por Anga, por exemplo, têm potencial para produzir para o mercado local e para a exportação. É uma questão só de unir. Vamos juntar. Um graveto só é fácil você quebrar, mas junta um feixe grande para você ver se quebra. Nessa questão dos feixes, então, teremos só nessa edição 50 cooperativas confirmadas já expondo seus produtos. Então, você imagina o potencial que a gente tem para além disso, né? Não, você vai voltar aqui ainda mais para falar da feira, pode ficar tranquilo. Daqui a uns dias você está aqui de volta. Gabriel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa e até o próximo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Coragem é encontrado em lugares improváveis. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. Um grande abraço a você. Um grande abraço a essa coisa. É muito importante um problema. Um grande abraço a você, um grande abraço a você, um grande abraço a você tudo esos Obrigado.